Vamos falar um pouquinho... Olha... Alemão, aí da produção, queria dar os parabéns a você por ter escolhido esse tema há muito tempo eu não falava dele. Oi, sumido. Que bom, estava sumido, é oi, sumido. E voltou ao assunto, voltou novamente ao tema de debate. O partido, a meu ver, que chegou a ter os maiores e mais talentosos valores da política e gestão pública do país. E modesto. O partido... E modesto, sempre. O partido que comandou o Estado de São Paulo entregando com superávit de 54 bilhões de reais, pois ter quebrado o Estado. O partido que foi o protagonista nas privatizações, na privatização das comunicações telefônicas, na criação das agências reguladoras. Ou seja, o país de Fernando Henrique Cardoso, ou seja, o país de André Franco Montoro, Mário Covas, Geraldo Alckmin no PSDB, José Serra, que críticas... João Dória, críticas ou não, ataquem essas pessoas. Eu não gosto. Tudo bem, eu respeito. Mas analise a gestão objetivamente. E o PSDB, para uma tristeza do país, ele foi perdendo o seu protagonismo. Foi perdendo a sua relevância, porque ele se engessou. Ele não permitiu que houvesse renovações. Por isso, a gente fica feliz quando, novamente, surge ele. Querido Acácio Miranda, Paulo Loyola, João Belucci e Diego Tavares. Ele está aí, novamente, o PSDB. A convenção do PSDB em São Paulo para definir a nova liderança do diretório do Estado terminou sem acordo. Que surpresa. Ontem, os integrantes do partido não conseguiram chegar a um consenso sobre o nome e adiaram a definição para a próxima semana. Deliberaram, deliberaram na próxima semana. Os tucanos definiram apenas a nova composição do diretório. A expectativa era de que a sigla elegesse Marquinho Violi como presidente estadual. Mas não houve acordo. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, participou da convenção e falou sobre a importância e protagonismo da legenda. Vamos acompanhar. O partido que nós consideramos extremamente necessário para que a nossa democracia brasileira possa trabalhar na perspectiva de mais união e menos divisão. O PSDB nasceu em São Paulo. As lideranças paulistas construíram a história desse partido, que, naturalmente, depois se espalha pelo Brasil todo. Eu recebo com muita alegria essa manifestação de apoio e, claro, com grande responsabilidade. Porque a gente sabe que o que a gente tem que trabalhar é pela construção de uma alternativa a esta polarização que está posta no Brasil e que foca na divisão. E a gente trabalha pela superação das diferenças. Então, nós vamos trabalhar para que o PSDB volte a ter o protagonismo que o Brasil precisa para 2026. Bom, ali estava um grande valor, jovem valor, ao lado do Eduardo Leite, que é o Paulinho Serra, que é um excelente gestor, prefeito de Santo André. E também o Wanderlei Macris, estava ali atrás, o grande Wanderlei Macris, o nosso longevo deputado, pai do Cauê Macris, que foi presidente da Assembleia Legislativa, líder do governo, trabalhou comigo como deputado estaduais juntos. Bom, o Eduardo Leite, eu gosto desse rapaz. Eu acho ele muito capaz, inteligente, preparadíssimo. É um ótimo nome aí o PSDB. Talvez seja o nome mais forte do PSDB hoje em dia. O ex-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, retomou também sua atuação política dentro do PSDB. Estamos falando de PSDB. De olho nas eleições de 2026. Claro que ele deve estar de olho em eleição majoritária. Segundo a Folha de São Paulo, Rodrigo Garcia deve se reunir hoje com o atual governador do Estado, Tarcísio de Freitas. Garcia também tem participado das discussões do partido sobre a presidência do diretório estadual. Meu querido Paulo Loiola, todos os partidos têm os seus momentos. Eu, quando saí candidato em 2006, estava o auge da crise do Mensalão e outras crises também dos bingos e jogos. E alguns deputados até ficavam mais... Salvo os petistas tradicionais, alguns também tinham certo receio de identificar. Houve um momento que os malufistas perguntavam você vota em quem? Maluf, por quê? O cara já se preparava para... Então, todos os partidos vivem seus momentos de crise. O partido PSDB, brincadeiras à parte, o PSDB tem história. Para que a gente fuja de uma polarização, hoje nós temos... O país está dividido em dois líderes carismáticos. Vamos tirar qualquer análise paralela com a resposta. São dois líderes carismáticos. qualquer um dos dois se mobilizar, põe um milhão de pessoas na Paulista. Talvez o Bolsonaro com mais facilidade do que o Lula até, porque ele foi muito mais bem votado no Estado de São Paulo. Mas o Lula também é carismático. O Lula também consegue regimentar a multidão. Então, você tem dois líderes carismáticos. Eu não estou perguntando agora se você é de direita, se você é de esquerda, se você gosta de um ou de um, mas são líderes carismáticos. A ascensão de partidos que possam trazer programas de governo não pode ajudar o país a sair um pouco desta polarização direita e esquerda? Paulo Loiola. Bem, Capês, na verdade, o PSDB está tentando, sim, executar um pouco esse papel. Muito preso ainda dentro de brigas internas. Acho que, na verdade, o resultado de ontem vem a se somar a esse processo de discordâncias internas sobre quem efetivamente lidera esse processo. O que me parece está consolidado é efetivamente o Eduardo Leite, nesse lugar de grande figura de destaque do partido. E já tivemos aí a resolução da questão em nível nacional, mas segue em aberto a questão de São Paulo. Agora, o PSDB, independente do resultado dessa reunião, até para conseguir exercer esse papel que você está desejando, Capês, ele precisaria de algum nível de identidade. Eu analisei a carta, resumo, síntese desse novo momento do PSDB. Ela é, de fato, interessante. Ela fala de diversidade, ela fala de desafios ambientais, ela fala de uma série de questões de eficiência do Estado, que sempre foi uma pauta do PSDB como um todo, mas, na verdade, tem pouca estratégia ali, para evitar o enfraquecimento do país, que hoje segue ainda muito dependente de figuras como a S. Neves. Você tem a Raquel Lira, que é governadora de Pernambuco, alguns dizem aí até de malas prontas do partido, em direção ao PSD, do Gilberto Kassab. O Eduardo não me parece ter aí nenhum tipo de interesse de sair. Você tem outros nomes surgindo em nível mais local, como o Ava Santiago, lá em Goiânia, e outros quadros que estão tentando, na verdade, sobreviver a esse processo do PSDB. Mas, na verdade, eu acho que ainda falta muita coisa para o PSDB se tornar uma alternativa, de fato, à polarização. Ele consegue ter, na verdade, hoje, a única coisa que coloca o PSDB no centro do cenário é ser rejeitado por ambos os polos. Querido Acácio Miranda, é claro, o Paulo Lola tem uma certa razão na posição dele. Eu acho um pouquinho amarga, excessivamente bitter, mas ele tem uma certa razão. Nossa, pior que não, gente. Não, ele faz uma análise, eu não achei que foi rancoroso, não. Ele faz uma análise dura, mas realista. Agora, social-democracia na minha visão, social-democracia significa estímulo a uma economia liberal, pelo menos, a visão que eu faço. Um regime capitalista com Estado menor, com eficiência na gestão, pragmatismo, privatizações, parcerias público-privadas, essa é a cara do PSDB. Equilíbrio fiscal. E aí, sim, para você sair do neoliberalismo puro, você tem uma economia crescente e aí entra na social-democracia depois que você produz riqueza, uma atenção voltada à parcela vulnerável da população. Como dizia Roberto Campos, o socialismo distribui pobreza, o capitalismo produz riqueza. Agora, como vai distribuir? É a social-democracia que faz um equilíbrio entre os dois polos. E, ao mesmo tempo, a tolerância, o combate à discriminação por orientação sexual, por raça, cor, religião, é um partido equilibrado. Talvez ele tenha perdido a sua identidade por falta de uma posição mais contundente, porque ser moderado, ser equilibrado, não significa ser anódino, insípido, inodoro, incolor. É preciso que você tenha posição sobre as coisas. Ah, eu acho isso, mas não sei por quê. E o aborto? Eu sou a favor, mas sou contra. E o casamento de pessoas do mesmo sexo? Eu acho que sim, mas acho que não. Então, talvez, dentro de uma social-democracia, do respeito aos direitos constitucionais das pessoas, não falta ao PSDB para, inclusive, preencher a crítica do Paulo Loyola, ter posições mais firmes, chegar a um consenso? Ou será que, justamente por ser moderado, é que não dá para ele ter uma posição nem para cá e nem para lá? Capês, eu acho que o problema do PSDB começa quando, após a gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, suas principais lideranças, os seus principais quadros e até a sua militância se omitem em defender o legado do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A estabilidade econômica, vários dos projetos sociais defendidos durante as gestões do presidente Lula e da ex-presidente Dilma são criações do governo FHC, como é o caso do FIES, como é o caso até do Bolsa Família com uma outra roupagem, várias das medidas que consolidaram o nosso setor público, como é o caso das parcerias público-privadas, como é o caso da criação da lei de responsabilidade fiscal, são todas criações do PSDB dentro dessa estrutura de social-democracia que os tucanos não defenderam ao longo do tempo. E eu acho que o PSDB neste momento vive uma outra dificuldade para além da polarização. A polarização acontece, nós temos dois lados bem definidos, o PSDB mesmo que sejam posições intermediárias, até aqui não cravou um posicionamento contundente nessas posições intermediárias e também o PSDB vive uma mudança de gerações no meio desta polarização. Você citou Mário Covas, Montoro, FHC, José Serra, Alckmin, são quadros que alguns não estão mais entre nós, alguns não estão mais no partido e os que estão no partido já não têm aquela musculatura, aquela força de defenderem essas bandeiras. Então surge uma nova geração, você citou Paulinho Serra, prefeito de Santo André, Duarte, prefeito de Ribeirão, Paulo Alexandre, ex-prefeito de Santos, uma geração de prefeitos que foram criados dentro do PSDB e a partir de agora tem a obrigação e a oportunidade de defenderem esse legado. Diego Tavares, você é um advogado experiente e brilhante. Muito obrigado. E é um jovem e um jovem brilhante. Jovem não retira o seu valor que você é experiente, você é corajoso, você tem posições contundentes. Vou até recortar esse postar um elogio desse segundo o senhor. E às vezes a gente tem como falar jovem que está diminuindo a pessoa. Eu não acho isso. Eu sou jovem há mais tempo que você. Mas já fui jovem da sua idade e jovem um pouco mais velho que você. Eu senti no PSDB um certo elitismo. tipo você vai dar uma sugestão não, mas você tem cinco minutos de política. É. Na época eu tinha cinco minutos de política, mas já tinha mais de 20 anos como professor. Vários delegados que tinham sido meus alunos, oficiais da polícia militar, procuradores. Então, quando eu vi algum tema ligado a direito, eu achava que eu tinha que ser ouvido. Mas eu não podia ser ouvido porque eu tinha cinco minutos só de política. aí você vai participar de uma campanha e eu quero exaltar os feitos do Fernando Henrique Cardoso. Mas aí, se eu exaltar os feitos do Fernando Henrique Cardoso, não vai ao ar. Por que que não vai ao ar? Porque o marqueteiro diz que não, que não pode falar. Então, falta um pouco, além do elitismo, uma certa cintura muito dura seguindo a ditadura dos marqueteiros. O marqueteiro fala isso. É nem direita nem esquerda. Tá bom, não é nem direita nem esquerda, então não é uma coisa nem outra, pede a eleição. Marqueteiro entende fazer marketing político, mas não entende nada de política. Aí, Paulinho Loiola. E pelo que eu entendo, pelo que eu entendo, eu acho, porque o político é que tem o feeling. Era a hora do quadrinho, O político que tem, ó, ó, Só tem boca pra falar o que quer, tá tudo certo. Cheiro político. Ah, faz isso. Faz o quê? Porque a minha pesquisa, de que pesquisa, rapaz? Política tem um pouco do feeling também, da intuição ao lado da ciência. E falta uma coisa, por exemplo, o Lula pega um jovem formado na mesma faculdade que eu, um ano antes de mim, que é meu amigo, que tava ali tomando sol no Esporte Clube Chiro, passava, a gente se cumprimentava, que é o Fernando Haddad, e fala, você vai ser ministro da educação. Agora eu vou te levar pra ser candidato a prefeito. E eu não vi isso nas lideranças do PSDB puxando jovens pra fazer isso. O próprio saudoso Bruno Covas teve que retirar uma candidatura à prefeita de São Paulo quando era o momento dele ter saído. Não é essa que ele foi vice do Dória, uma anterior. Então, ou o PSDB aprende com esses erros e começa a buscar novos valores. Você falou, o Paulinho Serra é um grande nome, Luiz Fernando Machado não tá no... Foi pro PL. Jundiaí? Foi pro PL. Perderam o Luiz Fernando Machado. Então, como é que você vê essa questão da perda do protagonismo do PSDB por não ter se renovado ao longo dos tempos e ter ficado engessado? Papaz, eu acho que você diagnosticou muito bem o problema do PSDB. Eu só discordo em um ponto do que o senhor disse a respeito de que isso é feito do outro lado por parte do PT, por exemplo, quando você usa o exemplo do Lula e do... Eles se matam também. Eles se matam também. O PT também é um partido que possui uma Lula dependência gigantesca. A diferença entre o PT e o PSDB é que o PT dispõe de uma figura que, como nós já admitimos aqui, isso é consenso na mesa, é carismática do porte do Lula. Não, o que eu te falo é só pra eu corrigir sem te cortar. O Lula é a única figura que tem hoje do PT. Sem o Lula, eu acho que o PT... Tem o mesmo destino do PSDB. Eu também acho. Mas ele, o que eu digo é o seguinte, ele vai puxando mais os valores que o PSDB fazia nesse ponto. Agora, isso é um diagnóstico que, sem dúvida, deságua. Nessa falta de preparação, sim, de novas lideranças. O Acácio, ele numerou aqui uma série de prefeitos, temos também alguns deputados federais do PSDB, mas o cenário, de modo geral, desde a fundação do partido, é que nós partimos de uma primeira eleição com 38 deputados federais eleitos, pra última eleição, agora em 2022, com somente 13 deputados eleitos. Então, isso indica, claramente, que existe, sim, um déficit na preparação de novas lideranças no partido. Isso tudo somado a essa constatação que nós fizemos aqui, de que o PSDB não tem posicionamento claro. Hoje, o militante do PSDB não sabe se ele é pró-aborto, se ele é contra o aborto, se ele é pró-liberação de drogas, se ele é contra a liberação das drogas, não sabe de temas que são, enfim, praticamente aquilo que coloca hoje num ambiente político polarizado, como é o do Brasil, a pessoa na sua caixinha. Não estou dizendo que isso é positivo ou negativo, acho até, de certo ponto, que é democrático que nós tenhamos um choque de opiniões dentro de um mesmo partido. Mas um partido político por essência é uma instituição que tem que ter uma ideologia clara. E isso nós não conseguimos, infelizmente, observar no PSDB. E com isso, o partido que uma vez foi protagonista do debate público nacional, que foi o partido, na minha opinião, do melhor presidente da república que o país já teve, hoje está em pequenas discussões e encontrando toda sorte de problemas para promover a democracia da porteira para dentro. Outra coisa, João Beluti, sem querer entrar no mérito, não vou discutir o mérito da ação, mas, extrinsicamente, externamente, o presidente Lula foi condenado em primeira instância, foi condenado no TRF4, foi condenado no STJ por corrupção, expediram o mandato de prisão, o PT cercou a sede do partido, ficou com ele até o último minuto, foi visitar até que houvesse, posteriormente, a anulação de todas as condenações. Eu quero fazer um parado com o Aécio Neves. O Aécio foi flagrado num vídeo, mas ele não foi condenado, e o PSDB botou uma sola no traseiro dele. Então, esse fato de faltar uma solidariedade, que no momento que um companheiro fica numa dificuldade, o Tucaninho vira galinha e corre para debaixo da mesa, isso também não atrapalhou? Atrapalhou, com certeza, e até esse fato de repelir o Aécio não foi tão claro entre o partido, o próprio Aécio manteve alguma força ali e conseguiu não ser expulso. Eu lembro que teve esse movimento de expulsá-lo, mas o partido acabou não expulsando. O que eu enxergo, na verdade, o PSDB acostumou-se a ser o establishment. E nessa questão de polarização, enfim, o Rodrigo, na última eleição, o Rodrigo Garcia foi rapidamente para o lado do Tarcísio, do Bolsonaro, nesse sentido, acenando, eu estou mais à direita. O que eu vejo é que o PSDB sempre orbitou no voto conservador, voto de direita, mas sem ser à direita de fato. A direita votava no PSDB, na minha visão, por falta de um partido que a representasse. Agora, o que acontece é que o Eduardo Leite, ele é esse nome mais forte hoje, mas, na minha visão, ele está muito mais ao centro, à esquerda, do que à direita. Eles próprios repelem muito a figura do Bolsonaro, da direita, ou seja, ele está sem espaço na esquerda e na direita. O próprio Bruno Covas, que já faleceu, se definia na eleição como um radical de centro. O que seria um radical de centro? Não sei o que seria um radical de centro. Então, quando você não tem uma agenda, você se define, eu sou essencialmente gestor, você governa com a agenda existente. A agenda existente no país é a de esquerda. E o que me parece é que não há interesse algum da direita em estar relacionado ao PSDB e nem da esquerda. O PSDB vai ter que se reinventar, defender o legado que construiu e com o nome mais forte hoje, que é o Eduardo Leite, o Rodrigo Garcia. Boa sorte, mas eu vejo mais o Rodrigo Garcia com mais força, porque ele se posicionou na última eleição, outra do Eduardo Leite, que ficou mais em cima do muro. Você falou uma questão interessante. O PL diz que o PSDB são esquerda comunistas. O PT diz que o PSDB é neoliberal. E você tem ali, você tinha, no determinado momento, até o coronel Telhada, que insuspeitamente é de direita, e tem a gente bem próxima à extrema esquerda. Então, fica ali um balaio de gato. É preciso definir o que é a social democracia e quais são as posições que são definidas pelo partido de maneira clara.